Música Começa nesta sexta-feira a segunda edição do BMW Jazz Festival E a gente está aqui para dar uma dica de quais discos são interessantes para você ter dos artistas que vão participar do festival Primeiro da lista é Chick Corea O que é Chick Corea? É um jazzista? É um músico erudito? É um maluco que resolveu aderir à cientologia? É tudo isso Mas Incontinence é um disco voltado para a música erudita Foi uma encomenda que ele recebeu do Mozarteão de Viena para fazer peças inspiradas em Mozart Mas ele é tão maluco, ele é tão genial, que ao invés de fazer um concerto ortodoxo Ele fez seis peças e a elas deu o nome de Incontinence O que acontece quando você pega jazzistas americanos da nova geração e mistura com músicos cubanos? Rende maravilhas como 90 Miles O trompetista Christian Scott, o saxofonista David Sanchez e o vibrafonista Stephen Harris São uns moleques marrentos Ao invés de você fazer um jazz reverente ou tentar repetir as experiências que o Dizzy Gillespie fez com a música cubana em décadas passadas Eles criaram algo totalmente novo Em seguida temos Darcy James R. O Infano Machines é o primeiro disco dele E tem desde brincadeiras com música eletrônica até belíssimos improvisos A minha predileta aqui chama-se Transit E tem um belíssimo solo de trompete da Ingrid Jensen Que também faz parte da orquestra da Maria Schneider Depois temos Márcio Parker Essa coletânea é do JB's Que é a banda que o Márcio Parker foi líder E que durante anos acompanhou o James Brown Aqui você vai ouvir não só o melhor funk que você escutou na sua vida Do que você vai escutar também muito do que foi sampleado pelos artistas de hip hop Porque se tem um sujeito que foi roubado, garfado, vilipendiado, gatoneado pela turma do rap Esse sujeito foi o James Brown E consequentemente Márcio Parker e os pobres músicos dos JB's Para terminar Charles Lloyd Saxofonista, flautista, bandleda O Charles Lloyd é um veterano Mas isso não quer dizer que ele tenha se acomodado O Lloyd, principalmente no repertório do Rabo de Nude Faz uma música desafiadora Que às vezes pode ser um grande teste para os seus ouvidos E principalmente para o seu cérebro Mas o resultado final é altamente recompensador